Olá, são 12 horas e 9 minutos. Chegou a hora da nossa ronda policial. E agora a gente vai falar de um caso triste, viu, Márcia? Por que um adolescente de 17 anos foi atingido com um tiro no pé durante uma tentativa de assalto na zona centro-sul da capital? Suspeito, fugiram, né? O suspeito fugiram. E o Juscelio Paiva vai contar esse detalhe aqui pra gente, Juscelio. A vítima reagiu realmente a um assalto? Foi isso mesmo, Juscelio? Foi isso mesmo, Bruno. A suspeita da polícia também é que o adolescente de 16 anos tenha tentado reagir a um assalto em um beco na área do Parque das Nações, na zona centro-sul aqui da capital. Foi na noite de ontem, ele foi atingido com um tiro no pé direito e deu entrada aqui no hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus, onde ainda permanece internado. Os policiais militares ainda foram acionados, foram até o local, fizeram buscas, mas nenhum dos criminosos foram localizados até o momento. A suspeita da polícia é que dois homens tenham participado da tentativa de assalto. Segundo informações da família repassada para a PM, é que o adolescente seguia a pé sozinho no beco quando ele foi abordado pelos dois suspeitos. Como ele não tinha nada para entregar aos criminosos, ele acabou sendo atingido com um tiro no pé. Eu volto com você. Obrigado, Juscelio. É isso que a gente fala todos os dias aqui no programa. Se não tiver nada, eles também metem a porrada, tiram, esfaqueiam. Eu acho que a polícia tem que fazer o trabalho urgente aí. Tem que sair de casa, deixar o celular bom, tem um pebinha daquele bem antigo, põe no bolso e entrega só o peba. Lamentável isso. É, lamentável. Você não tem nada, você já sai sem nada para não ser assaltado. E quando é interceptado ali por um assaltante, você tem que arrumar o dinheiro para dar para ele. Porque senão você também leva o tiro. É um absurdo, isso é para acabar, viu? Um jovem de 18 anos foi executado com 10 tiros na noite de ontem no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Os criminosos estavam em um veículo e mataram o rapaz. Os criminosos que estavam no veículo saíram todos eles e mataram e deram 10 tiros nele. Agora, detalhe. Esse menino, já identificado como Gabriel, já respondia a um crime de latrocínio. Quem traz os detalhes para a gente também é Juscelio Paiva. Juscelio. Márcia, o crime foi bem aqui nessa escada, na área do Jorge Teixeira 4, na zona leste da capital. A vítima foi o adolescente Gabriel Silva, do nascimento. Segundo informações repassadas pela polícia militar, o adolescente estava sentado bem aqui neste ponto, quando dois homens encapuzados chegaram em uma picape Hilux e efetuaram pelo menos 10 tiros contra a vítima. Os disparos atingiram as pernas, os braços e também a cabeça do adolescente que morreu na hora. Agora, hoje de manhã, Márcia, os policiais civis da delegacia especializada em homicídios e sequestros informaram que a vítima havia sido apreendida em dezembro do ano passado por suspeita de envolvimento em um latrocínio aqui mesmo na área do Jorge Teixeira, só que na comunidade João Paulo II. A família do adolescente hoje de manhã não quis comentar sobre o assassinato, mas confirmou a informação aos policiais civis e relataram que o adolescente chegou a passar 45 dias apreendido, mas havia sido liberado já no início deste ano. Eu volto com você aí no estúdio. Cara, Juscelio, sabe o que acontece, Bruno? Esses meninos, eles acabam entrando na criminalidade. Isso aí, aquela velha história que eu já disse aqui, já debati bastante sobre isso com você que está aí do outro lado, que é um problema social. Claro, ah, meu filho, a gente é carente, a gente não tem dinheiro para muita coisa, mas meu filho não é bandido. Nem todo mundo tem a mesma índole, senão ia ser um mundo cheio de robozinho, atuando no automático, ninguém ia cometer crime, ninguém ia ter emoção, ninguém ia produzir, ninguém ia render nada, porque ninguém ia ter vontade de fazer nada. Então a gente está trazendo uma situação de um menino de 18 anos, 18 anos, Bruno. Se ele cometeu o latrocínio, foi um ano atrás? Pouco antes, porque o Juscelio disse que ele foi apreendido, ele não foi preso. Então quando ele cometeu o latrocínio, ele era menor de idade. Chegou a ser apreendido, chegou a responder por medida, cumprir medida socioeducativa por 45 dias, segundo informações do Juscelio. Então a gente vê um menino de 18 anos, com um anelzão de ouro no braço, dourado no braço, uma camisa bem bonita. Para uma pessoa de 18 anos, tem gente que trabalha a vida inteira e não consegue ter esses bens. Então é muito importante que se questione o pai e a mãe, que educação que foi dada para essa criança. Esse menino, quando era, esse jovem, quando era criança, ele teve uma educação moral, foi ensinado para ele que dinheiro não é tudo. Que tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que ele tem na vida é só dinheiro. Não tem amor, não tem carinho, não tem um marido carinhoso, uma esposa carinhosa, não tem nada na vida. Só tem dinheiro. E quem só tem dinheiro, não tem muita coisa. Vou falar uma coisa para você, não tem muita coisa. O Juscelio está me trazendo agora a informação de que ele não tem 18 anos, que ele tem 17 anos, ele era menor de idade, e por isso é que ele foi apreendido, ele ainda tinha 17 anos, ele não tinha 18 anos, a Nilson está acabando de me trazer essa informação. E a gente vê uma vida de 17 anos acabada. Agora, isso que a gente estava falando aqui, enquanto ia a reportagem aqui no ar, isso aí dá indícios de ou vingança, ou acerto de contas, pelo fato de ele já ter tido latrocínio nas costas. E olha, o latrocínio, gente, com um menino desses 17 anos, ele nos leva a crer que ele provavelmente teve um envolvimento com drogas, e fazia pequenos furtos para poder sustentar o vício, porque com toda certeza a família não devia ter dinheiro para sustentar o vício dele, e nesse, num desses furtos aí, num desses roubos, ele acabou matando uma pessoa. Tudo leva a crime, essa é a sequência de crimes, Bruno, não tem conversa não. E se ele foi executado com 10 tiros, ou foi vingança, o que eu acho um pouco mais difícil, porque quando é a vingança, a pessoa vai lá, mata, atirou, acabou, ou é acerto de contas. Tiros, nessa natureza, 10 tiros, é uma execução que o cara deixa recado. Quando encontra pessoas degoladas que têm envolvimento com drogas, é recado de facção criminosa, é recado de organização criminosa. Então a gente vê um jovem de 17 anos, com menor de idade de 17 anos, ser morto, ser assassinado com 17 tiros, com 10 tiros. Sabe qual é o problema de um jovem hoje? O jovem acha que ele é imbatível, ele é invencível. Nada vai acontecer com ele, nada. Porque a coragem que eu tinha aos 18 anos não é a mesma coragem que eu tenho hoje. Hoje eu sou uma pessoa muito mais cautelosa, muito mais cuidadosa, e o que eu fazia com 18, hoje, claro, obviamente que eu não faço. Então, quando o rapaz aí tem 18 anos, 17 anos, a família que não traz ele para a realidade, porque também vive numa realidade paralela, que eu vou dizer isso muito claramente, que quem tem dificuldade vive numa realidade paralela, quem não foi educado para ser honesto, para ser correto, vai educar os filhos também para não ser honestos, para não ser corretos. Então, a gente vê um jovem de 17 anos de idade, executado com 10 tiros. E quando ele estava vivo, ele andava lá com o relógio dourado, uma camisa bonita. É triste, e a gente fala aqui que realmente cada uma pessoa, é cada uma pessoa, vai dar índole, né? Porque tem gente que cresce na criminalidade, hoje é um doutor, tem gente que vive na alta sociedade, é pilantra. Então, assim, a gente lamenta realmente um jovem envolvido no mundo da criminalidade, e foi morto aí, lamentavelmente, com 10 tiros. A gente vai, continuando com a nossa ronda policial, são 12h16, porque um idoso de 68 anos foi atingido com 3 tiros durante assalto em Humaitá. Dois homens foram presos, no caso, foi na tarde dessa terça-feira. Quem traz os detalhes, é o José Paiva. O idoso, Aurélio Souza de Miranda, ele estava sozinho em casa no município de Humaitá, no interior do Amazonas, quando ele foi surpreendido por dois homens que estavam armados com um revólver calibre .38. Além de roubar a quantia de R$ 223,00 da vítima, os suspeitos também efetuaram 3 tiros contra o idoso, e os disparos acertaram o rosto e também o abdômen do idoso, que, inclusive, permanece internado em estado grave lá no município de Humaitá. Depois disso, os policiais militares da Força Tática de Humaitá, eles conseguiram prender os dois suspeitos. E o autor dos disparos, ele foi identificado como sendo esse homem que está, inclusive, com o rosto bem machucado, porque ele foi pego por populares e agredido em uma área de mata lá do município. Ele foi identificado como José Arnaldo Gomes, de 37 anos, e também o comparsa dele, Raílson Rodrigues, de Araújo. Os dois foram apresentados na Delegacia Interativa de Polícia de Humaitá, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio tentado e também porte ilegal de arma de fogo. A polícia militar informou que conseguiu apreender a arma, o revólver calibre .38, e também recuperar o dinheiro levado do idoso. Eu volto com vocês aí no estúdio. Não era abelha, né? Pensei que tinha sido abelha que tinha ferrado ele, por isso que ele estava com o olho inchado desse jeito. Não foi abelha não, foi... acertaram ele, né? Bem feito. Olha, bem feito, gente, desculpa. Ele está vivo, graças a Deus. Acho que não tem que matar não, viu? Mas aquela história, quando você não apanha em casa, você apanha na rua, né? Não apanhou em casa, apanhou na rua. Pegar um idoso, dar três tiros no idoso, três tiros no idoso. Ainda bem que o idoso tem muita força vital ainda e está lá se tratando e vai ficar bom, se Deus quiser. Porque eu vou falar uma coisa, gente assim, não sei nem se tem pai e mãe. Deve ter aparecido no mundo que pai e mãe nem reconhecem mais. Porque quando faz maldade com idoso, com velho e com idoso, com criança e com animal, a pessoa não tem... é o resto do ser humano. Doze horas e dezenove minutos. A gente traz... Olha, o interior do estado está muito problemático. Ontem, 23 juízes assumiram. Agora, todas as comarcas, todos os nossos municípios do interior vão ter magistrados, porque é imprecedível que tenha ordem e que tenha lei. Parintins está com um problema sério de segurança. A gente viu que o ex-vereador Everaldo foi executado também por causa de latrocínio. Ficou comprovado posteriormente que era latrocínio. A gente está vendo agora o Maitá trazendo também uma outra denúncia. Uma tenta... Foi latrocínio, ele morreu, né? E levaram, levaram parece que celular, levaram alguma coisa dele, levaram dinheiro, né? E agora a gente vê um outro idoso também, à beira da morte lá, depois de ser alvejado com três tiros. Está demais. Mas está chegando o pessoal aí que vai cuidar desse negócio direito. 12 horas e 19 minutos. Vamos lá, vamos falar de comunidade, minha gente? Vamos falar de comunidade? Vamos lá que agora é a hora no programa da comunidade a gente trazer a denúncia da comunidade. Roda a vinheta. E a denúncia vem lá do Santa Etelvina. Moradores reclamam de buracos, bueiros entupidos e uma série de outros problemas de infraestrutura lá na rua Manha Sul. A gente vai trazer o destaque de comunidade hoje. Foi o Bruninho que foi lá cedo, foi lá fazer essa comunidade, ouvir a denúncia dos moradores. E é ele que traz as informações para a gente aqui pela nossa tela, viu? A Nilza trouxe uma informação para mim, que essa denúncia foi uma denúncia que veio do WhatsApp 99421 7147. Lembrando que a gente sempre repete esse número, que é o número que você mantém esse contato direto com a gente. Bruno Fonseca, no detalhe. Que água gostosa, tem até gelo. Eu estou aqui na casa da Socorro. Vem para cá, Socorro. Desce aí, sai aí um pouquinho. Márcio, nós viemos até a rua Manha Sul, aqui no Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, onde a Socorro mandou aí para a nossa produção esse vídeo que a gente vai ver. Ah, já está vendo, na verdade? Que a nossa edição está colocando aí. Olha só como fica aqui a rua Manha Sul, minha gente. Olha só. Fica um verdadeiro lago, um verdadeiro rio. E rio com correteza forte, né, Socorro? Há quanto tempo já vocês passam por isso? Há 17 anos. 17 anos nesse sufoco? Nesse sufoco. Eu moro 17 anos aqui. A água já entrou até pela minha janela. Aí fica difícil para a gente, né, que compra as coisas, aí a água acaba e a gente tem que comprar de novo. Aí fica difícil para o pobre, né? Eu estou sentada, inclusive, aqui, ó, Márcio, nesse batente que a Socorro construiu para a água não invadir a casa dela. Aí a gente vai andando aqui, ó, onde a água passa. Vamos lá, Socorro? Onde a água invade, né, as casas aqui da rua Manha Sul, o que é preocupante porque tem muita criança, né, Socorro? Tem. Muita criança e às vezes é complicado, né? Doze netos? Doze netos eu tenho. E quantos filhos? Cinco filhos. Cinco filhos? Cinco. E um marido e cinco gêmeos. Já pensou se vem aí uma chuva mais forte ainda e é capaz de toda a família ir para o fundo? Vai tudo para o fundo. A gente daqui da rua Manha Sul está me pedindo socorro, que melhoria para o nosso igarapé. Que o problema é o igarapé. Quando transborda, tanto faz com muita chuva como pouca chuva, a gente vai para o fundo. Vem comigo aqui então, baixinho, que a gente vai continuar conversando com os moradores aqui, ó. Os moradores, eles estão realmente totalmente, na verdade, tristes com tudo que acontece. A gente vai conversar com essa senhora aqui, ó, que ela só veio fazer uma visita, não foi? Oi. Quanto tempo a senhora está aqui? Estou com um mês. Um mês. Quem é que mora aqui? É meu filho. Ele mora há bastante tempo? Já, já mora há bastante tempo. E o que a senhora, quando a senhora viu toda essa situação, o que a senhora achou? Ah, eu fiquei com medo, né, mano, porque eu nunca tinha visto uma coisa dessa, que na minha comunidade não acontece isso, não. Eu fiquei com medo, eu digo, meu filho vai entrar para dentro. Quando nós demos, eu estava entrando lá no banheiro já, né? Eu digo, meu senhor, eu fiquei com medo mesmo. A gente vai conversar com mais um morador, mais uma moradora, na verdade, que ela mora aqui, ó, nessa casa aqui, ó, nessa esquina aqui. Como é que é o seu nome? Alessandra. Alessandra, tu tem filhos? Sim, tenho dois. Dois filhos. E como é que fica aí os teus filhos quando chove? Como é que tu protege as crianças? Fica um desespero, né, que o igarapé alaga aí, né, com um monte de lixo que a população joga. Aí aqui alaga tudo e não tem para onde ir. Nós não podemos sair de casa, né? Tem até uma mureta aí que fizeram aí para interditar água para entrar dentro de casa. Não tem mais que ficar. Aqui, né? Olha aqui, ó. Isso. Essa daí mesmo. Aí fica um absurdo qualquer, né, bicho, é lixo, é rato, é todo tipo de doença, né, que contamina aqui a população e não podem fazer nada, né, que nós pagamos o IPTU, isso aqui, né, eles cobram, né, aí nós temos que pagar, mas nós não temos a paz, né, o sossego, né, olha como a nossa rua é toda esburacada. Essa é a situação que os moradores passam aqui. Como é que é o seu nome? Pastor Gilsonar. O que é que o senhor tem a dizer, na verdade, em relação a esses problemas que vocês passam aqui há mais de 17 anos? Com a Idade Santa Talvez, nós estamos um pouco abandonados pelo poder governamental. O prefeito também aqui nos manda uma equipe para ver, solucionar o problema da comunidade. Todos nós passamos por dificuldade. Quando chove, as pessoas não dormem. Eles correm, correm. Rapaz, vocês vão andar na nossa casa ou não? Vocês vão ficar dentro d'água que nem peixe? Porque aqui existe vida, existem pessoas que estão lutando também para sobreviver e são pessoas que estão ocupando a sociedade. Pois também precisamos ser olhados para esse lado da população aqui no Santo Telvino. Tá certo. Obrigado aí, olha. A gente viu aí o depoimento dessas pessoas que procuraram aqui pelo programa da comunidade. A rua nem se fale, né, parece um campo minado. Então, a gente leva o problema dos moradores aqui da rua Manhassu para que as autoridades competentes possam olhar com carinho e, principalmente, solucionar esses problemas. Bruno Fosseca para o programa Agora. Obrigada, Bruno. Eu queria saber se a autoridade ia ter carinho com quem atrasa o imposto. A gente está falando aqui de moradores que pagam impostos e eu não posso deixar de falar disso. Porque um Estado organizado com serviços básicos de infraestrutura de saneamento, de saúde, de educação, sobrevive na base dos impostos. Então, se eu não pago todos os meus impostos, estou falando de impostos municipais, estaduais e federais, imposto de renda, que dói nas costas de quem paga imposto de renda todos os anos, né, a gente está falando de impostos estaduais, IPTU, IPTU que é municipal, a gente está falando de imposto estadual, IPVA. Quer dizer, tem uma série de impostos que todos nós precisamos pagar para não ver cenas como estas que a gente está vendo agora. Para não ver criança brincando na lama, achando que está num igarapé. Para não ver criança correndo risco de ser contaminada por leptospirose. Olha isso! Sabe por que essas crianças estão brincando aí? Porque elas não têm lazer. Não tem um lugar decente para essas crianças brincarem. Porque se elas forem para os parques, elas vão ser assaltadas. Vão encontrar corpos jogados nos igarapés, como aconteceu com o parque Jefferson Pérez. Tinha um corpo lá jogado. Vai ser assaltado o pai e a mãe no parque dos Bilhares. Gente, pelo amor de Deus! O que está acontecendo? E o outro sendo julgado lá, né? O recurso está lá sendo julgado. Acho que até acabou o recurso do outro lá sendo julgado. E tem gente que está defendendo. Mas deixa para lá. Vamos falar de política. O programa não é política. O programa é comunidade, né? Vamos falar de comunidade. 12 horas e 26 minutos, a gente vê pessoas que precisam de saúde, que precisam de infraestrutura, que precisam de esporte. Se aquele jovem que a gente trouxe hoje para você de 17 anos, o Gabriel, tivesse tido esporte, tivesse praticado vôlei, futebol, qualquer outra coisa, ele não estava morto hoje. A família não estava enterrando o Gabriel hoje. Ele não teve esporte, não teve dignidade. Gabriel não teve uma educação decente. Gente! E essas crianças que estão brincando na lama, achando que é diversão e correndo risco de contrair leptospirose, de contrair ameba, ascaris lumbricóide, a lombriga, né? E a família achando que está sem apetite. E aquela senhora que falou ali na matéria, Márcia, ela disse que é de uma comunidade e disse que na comunidade dela não tem isso. E fica espantada por esse fato acontecer na cidade de Manaus. E aí a gente também se pergunta por quê, né? Em plena cidade. Na capital. Estamos falando da capital. Uma metrópole. Uma capital que tem uma zona franca, que é geradora de emprego e renda. Que o mundo inteiro olha para Manaus, olha para o Amazonas e olha para Manaus. O mundo todo pensa no Amazonas. O mundo todo sabe o que é Amazonas. A gente viu agora uma temporada de cruzeiros vindo gente de todo mundo e era gringo dizendo que Manaus era impressionante, que o Amazonas era impressionante. E a gente não pode levar um gringo para uma rua, para um bairro desse, para uma comunidade. É uma vergonha a gente ver isso. Em pleno século XXI, nós estamos falando de uma cidade que já foi sede de Copa do Mundo, que já foi sede de Olimpíadas. E a gente vê uma situação como essa, crianças ainda brincando, na lama, buraco. A gente queria ver uma providência urgente para esses moradores. Não tem resposta não, né? Sabe por quê? Não tem não, né Nilza? Ainda não tem resposta, mas eu sei que a Belinha está assistindo o programa e daqui a pouco ela manda uma resposta para a gente e amanhã a gente dá essa resposta. Geralmente a resposta deles, assim, eu respeito muito quem trabalha lá na SEMIF. Vai entrar na programação. Vai entrar na programação. Vai entrar na programação. Até quando? Esses moradores passam isso há mais de 10 anos, minha gente. Eles convivem, como a gente viu aí, com rato, com barata, com cobra, as crianças brincando ali com uma massa muito bendice. Com uma massa muito bendice aqui, eles não tem para onde ir. Sabe onde é a brincadeira deles? É na avenida principal que está toda esburacada. Lá a menina falou, eita, tem como tu filmar ali a rua para a gente, porque está toda esburacada, porque é lá que a gente brinca de bola. Então, assim, é triste. É muito triste. E a gente espera a providência aí para a rua Nhamassu, lá do Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. O programa da comunidade vai terminando por aqui. Amanhã a Marcinha está de volta com o Emerson Santos. A gente pode terminar o programa? Amanhã eu estarei aqui com o Emerson Santos. Eu falei, amanhã a Marcinha está aqui com o Emerson Santos. Essa menina está demais. A gente encerra com essas imagens, infelizmente, tristes pedindo solução. Até mais. Tchau, pessoal.